Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Chegando na hora boa, na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste com você do Nordeste, o Balanço Geral a partir de agora, Jequichonha, Mucuri Vale do Aço, Vale do Rio Doce Vale do Lítio, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada entretenimento sim na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste, vem vem Balanço Geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui e você aí é, é o dia seguinte é, tá tudo em paz não me abandone vem comigo sexta-feira 20 de outubro de 2023 e o BG já está no ar é, você gosta que fala sexta-feira, pra mim um dia normal essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Vitoruna mostrando uma panorâmica de Governador Valadares olha a cor do Rio Doce, Lamonia tá me chamando a atenção essa coloração do Rio Doce meio esverdeado esses dias, né? ah, eu gosto de contar aquele aquela cor de terra não de lama que a lama que a lama me lembra Mariana aí eu fico indignado olha a cidade vamos falar Lamonia o que eles falavam antigamente diz que tinha um formato de guitarra agora formato da banda completa tá tudo ali teclado contrabaixo bateria metais naipe de metais dois teclados que cidade que cresceu essa minha gente viva Valadares tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a região dos bairros JK 1 e 2 é a temperatura pode chegar tá mais ameno hoje, né? tá mais em paz você tá até como eu vi você chegando com muito frio estranhei a temperatura pode chegar a 30 graus tá mais sossegado, né? é por causa do meu aniversário né, Lamonia a temperatura baixou umidade relativa do ar varia entre 42 e 82% vem comigo porque tem informação no ar e o balado tá cheio, ó sem hepatwendolé vem comigo Eu 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 Obrigado.